E falar da Bahia sem falar da culinária é impossível. É também uma das expressões mais autênticas da identidade e da cultura do povo baiano, que se destaca pela grande variedade e também pela influência africana. No tabuleiro da baiana tem bababá, oi, caro, um lugar, tem barulho. Deu fome? O tabuleiro da baiana Ana Cássia no Farol da Barra resolve a questão, com os quitutes mais populares de Salvador. Aqui, a variedade salta aos olhos e o cheiro que vem da panela abre o apetite. Bolinhos de estudante de tapioca, cocadas, sem esquecer do abará enrolado na folha de bananeira. E claro, do acarajé, o preferido da clientela. Os pedidos são tantos que as baianas perdem a conta de quantos acarajés são vendidos em um dia de trabalho. Afinal, poucos resistem ao sabor autêntico dessa massa, feita de feijão fradinho, limpo, fluido e frito, no tacho com azeite de dendê, bem quente. Já a cebola ralada, o camarão seco e a tradicional pimenta malagueta são adicionados ao gosto de cada cliente. O que ele quiser põe. E a pimenta também é opcional, é tudo opcional, só põe o que gosta. Mas essas mulheres que se dedicam a preparar as iguarias têm um papel muito maior que o de vendedoras. A profissão de baiana do acarajé divulga também as tradições culinárias de origem africana. A gente usa o traje africano, que o acarajé é uma comida africana. Aí a gente usa o traje africano, mas nós deixamos de ser baiana. Com a proximidade da Copa do Mundo de 2014, permanentemente faz cursos para oferecer serviços e produtos com mais qualidade. O curso é um dos oferecidos pelo programa Oportunidades Copa 2014 do SEBRAE. O governo estadual também quer valorizar os sabores da Bahia, com a criação de roteiros turísticos gastronômicos e com a qualificação de bares e restaurantes. No mês de outubro desse ano foi lançado o programa Bahia na Copa e na Cozinha. Então é um projeto que vai valorizar a cultura baiana, a cultura nordestina. A cozinheira mais famosa da Bahia, Dadá, deseja que os turistas do mundo inteiro conheçam a comida tradicional dessa terra. Hoje, dona de dois restaurantes em Salvador, a baiana de riso fácil torce pelo resgate da culinária, que é a especialidade dela, desde que veio de Sítio do Conde, interior do estado. É uma mistura, uma coisa de comidas com uma grande energia e sentindo que a comida é aquela comida de histórias. Entendeu? A comida não é aquela comida artificial. Então aqui a comida é com ritual, é com história de vida. E a cidade de Salvador tem um embaixador oficial para a Copa de 2014. É o grupo Olodum, conhecido pelo som dos tambores. O grupo tem 33 anos de história com a música e a responsabilidade social. O Largo do Pelourinho, em frente à Fundação Casa de Jorge Amado, é um dos principais cartões postais de Salvador. Quem pisa no calçamento irregular deste local sente a vibração. Seja na roda da saia farta da baiana, no colorido dos velhos casarios de arquitetura colonial barroca, ou no som dos tambores. O bairro do centro histórico da cidade, carinhosamente chamado de Pelô, é patrimônio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. E atrai turistas do mundo inteiro. E quem mais faz ecoar os tambores por aqui é o Olodum, criado em 1979, como opção para os negros excluídos das festas do Carnaval. Atualmente, com 33 anos de história, o grupo registra apresentações em 37 países de todos os continentes. Mas o grupo de percussão mais famoso do Brasil não vive apenas de música. O Olodum cresceu em número de participantes e responsabilidade social. Hoje, é também escola para quase 500 crianças e adolescentes. Cultura afro, arte e educação para mudar vidas. Quem começou o Olodum conhece a força que o grupo tem. É uma honra enorme fazer parte e conhecer muito dessa história de 33 anos. Uma história não só da música, mas também com esse cunho social, o trabalho sociocultural do Olodum é importantíssimo. A gente ajudou também a dar esse cunho social para outras pessoas. E o seguinte, a responsabilidade a cada dia aumenta, aumenta, aumenta e a gente vai passar. E a gente quer deixar um legado para essa galera que está aqui e para a galera futura. Por ter a identidade da Bahia na Copa das Confederações 2013 e na Copa do Mundo de 2014, será a vez do Olodum tocar em casa, na Arena Fonte Nova. O grupo foi escolhido também como um dos 11 embaixadores para a Copa do Mundo, que vão ajudar a divulgar a cidade soteropolitana. Além de incentivar turistas do mundo inteiro a visitar a Bahia, o Olodum quer deixar um legado para quem vive na cidade. Esse legado pode ser de dois tipos. Primeiro, na construção de espaços multiusos, de cultura, esporte, lazer. E na geração de negócios em que os empreendedores negros estão trabalhando. Obrigado. 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 Obrigado.